olá meus amigos vocês querem saber como que está as minhas rosas no momento eu vou mostrar para vocês elas não estão assim todas elas floridas mas algumas estão com flor e vou mostrar para vocês e dessa vez sem enrolação se você quiser se inscrever fique à vontade e se quiser dar um joinha também e vamos lá para o vídeo que vocês merecem toda a atenção aqui está a minha essa rosinha minha aqui ó tá bonita é uma rosa rosada né ela não é bem rosa por inteiro até umas partes branca e uma rosa grande até tá bonita aqui tem essa outra aqui que está saindo um botão essa aqui já abriu vermelha a outra ali vermelha coisa mais linda tem três três rosinhas vermelhas bonita aqui também tem a rosinha branca olha que coisa mais linda parece um pompom né essa rosa aqui é uma rosa diferente aqui ela já tá abrindo ainda tá quase abrindo aqui ela tá a coisa mais linda aqui ó e ainda tem um botãozinho ainda que vai abrir mais mais flor e as minhas rosas tudo plantado em vaso porque eu não tenho muito espaço gente então aqui já abriu muitas rosas ó no momento tá com quatro pra mim não dá pra mim falar qual que é a coisa mais bonita né mas tá aí aqui tem essa outra rosa vermelha e aqui ó tem um botão que vai sair uma rosa que nem essa olha que coisa mais linda é um amarelo com um pouquinho de laranjado eu acho a coisa mais linda essa rosa aqui aqui nesse aqui é as rosas vermelhas rosas vermelhas ainda não saiu tá com os botãozinho para sair ó tem esse aqui esse botãozinho aqui porém essa aqui tá com bastante folhinhas novas né tá vendo as folhinhas do folhinhas novas e logo logo vai sair bastante flor e eu tenho outras lá mas ainda não saiu flor né ainda não saiu flor essa aqui tá com um botãozão logo para sair mas ainda não saiu flor ainda né essa aqui são as mini rosas que por enquanto tá bem devagarinho né bem devagarinho e assim gente na realidade eu queria plantar essas minhas rosas todas na terra porque elas iriam se desenvolver mais só que a questão aqui na verdade é a falta de espaço né a falta de espaço não dá para implantar na terra direto olha lá vou mostrar para vocês aqui uma borboleta olha a coisa mais linda foi embora ela tava na minha rosa aqui já então não tem espaço gente ó olha ó vamos você ver para onde eu vir o celular yoko só tem planta ela voltou no compensar procurando borboleta ali ó ó ó ó ó ó a uma boletinha, então se tivesse espaço a gente plantava na terra mas não tem a gente ia plantando um vaso aqui, mas tá bom fiquem todos com deus até o próximo vídeo